Entender em inglês real. É possível? Puxa, não vou falar que é impossível, mas requer algumas certas habilidades. Neste vídeo eu vou fazer uma análise de um trecho de inglês real, de um nativo, espero que todo mundo conheça o Tony Stark dos Avengers, e eu vou explicar alguns fenômenos fonético-fonológicos que ocorrem. Você entendendo alguns deles, você já vai estar preparado para cada vez mais melhorar o seu listening quando o assunto é entender inglês real. Então, bora lá. Pedal to the metal with the analysis, ok? Vamos começar então, com problemas técnicos aqui em cima. Bora lá. Ok, então a primeira frase é Primeiro fenômeno que a gente vai observar aqui é o linking sound, que eu vou chamar muito de ligação. Você precisa entender que em inglês as palavras estão o tempo inteiro se conectando umas às outras. Não espere ouvir separadamente F-U. Isso provavelmente não vai acontecer. Então, a gente vai falar F-U. Entretanto, também tem um outro fenômeno aqui que é o apagamento. Eu percebo que ele não fala esse F. Ele só fala o F, que junta na próxima palavra. Então, a gente não fala F-U. A gente fala F-U. F-U. Talvez, na subjacência dele, fonológica, ou seja, no padrão fonológico dele, ele até falou isso, mas foneticamente não saiu. Então, a gente já tem um linking sound entre as palavras F-U. A gente já tem um apagamento da vogal que começa. E também, agora a gente vai para o F-U. Você percebe como ele fala isso com uma palavra só? Primeiro de tudo, que é o nosso quarto fenômeno aqui da frase. Você tem duas consoantes iguais, que é o N e o D. Tanto o N quanto o D, eles são pronunciados nos alvéolos. É a mesma coisa. Você percebe que quando você vem do N para o D, é basicamente a mesma coisa? Então, a gente vai apagar esse D e vai ficar simplesmente F-U. F-U. Como se fosse a palavra BEM, do inglês mesmo. Justamente porque o N e o D são a mesma coisa. E logo depois você tem uma consoante, que é o V do THIS. Aqui não ocorre nenhum fenômeno fonológico, mas eu sempre gosto de falar para o aluno brasileiro que esse I é pronunciado com aquele E mais relaxado. Então, a pronúncia E. Portanto, THIS. Então, F-U-F-I-N-THES. F-U-F-I-N-THES. RECORDING. Próxima palavra é o RECORDING. A gente tem dois fenômenos fonológicos ocorrendo aqui. O primeiro deles é com a primeira sílaba. A palavra deveria ser RECORDING. Entretanto, como a primeira sílaba não é tônica, você tem um apagamento aí. Então, basicamente, você só fala o R. RECORDING. RECORDING. Não tem nenhuma vogal. O D, ele vira um flap. O que é o flap mesmo? É quando você bate o T ou D tão rápido nos alvéolos que ele acaba virando um açoite. Então, ele vira RARARIRORU. Ou seja, então, RECORDING vira RECORDING. Próxima frase. Então, vamos lá. Eu vi aqui o Tony Stark. Não se sente melhor nisso. Bom, o que ele fala aqui? A ortografia, a gente provavelmente leria isso na legenda, lá no cinema. DON'T FEEL BAD ABOUT THIS. Entretanto, muitas coisas estão ocorrendo aqui nessa frase. A primeira delas ocorre com a palavra DON'T, que vai ter um apagamento. Lembra que eu falei que o D e o N são a mesma coisa? Pois é, o T também tá nesse grupo. Então, T vai ser apagado. Você não fala DON'T. Você fala DON'T. DON'T. Você vai só até o N. FEEL. Não acontece nada. Graças a Deus, uma coisa aí sem acontecer nada pra gente entender claro. FEEL. E aí, agora a gente tem o BAD ABOUT THIS. Vamos entender o que tá rolando aí. Primeiro de tudo, você vai ter o LINKING SOUND, que é a ligação. Então, BAD e ABOUT junta. BAD ABOUT. BAD ABOUT. BAD ABOUT. Mas aí, tem aquela história do FLAP, que é quando o D ou T bate muito rápido lá nos alvéolos e dá uma açoitada. Então, a gente tem BAD ABOUT, BAD ABOUT, BAD ABOUT. ENTRETANTO, a palavra ABOUT, que tem esse Tzinho no final, vai acontecer um outro fenômeno com ele, que é um fenômeno que a gente vai falar bastante aqui nas análises, que é a debucalização. Olha que nome chique. Não tem nada a ver com BOOK, tá gente? Debucalização é quando sai da boca. É BOOK DE BUCAL. Então, a gente tem um T que, originalmente, seria pronunciado aqui nos alvéolos, mas ele vem pra ser pronunciado aqui na GLOT. É um fonema que a gente chama de parada glotal. Na verdade, não é um fonema, é um fone. Depois a gente vai ver o que é isso mais pra frente. Então, basicamente, ABOUT vira ABOUT. ABOUT. Você corta esse T, como se você estivesse falando A, 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 A. Isso que eu tô fazendo agora é ficar cortando a qualidade da vogal com a minha glote. Eu tô picando ela, A, 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 A. A gente faz isso com T. Então, ABOUT. Novamente, temos aí o THIS. Vira tudo uma coisa só. Olha só. BAD ABOUT. THIS vira. BABAL THIS. BABAL THIS. Ok, vamos agora para a próxima frase. Part of the journey is the end. Ok. Bem, a frase é... Part of the journey is the end. Claro que essa frase, se fosse assim, seria maravilhosa. Mas não é. Então, a gente vai ter aqui vários fenômenos. O primeiro deles é o linking. Você lembra do linking? Que é a ligação. Então, part of. Você vai juntar. Part of. Part of. Entretanto, a gente também vai ter o flap. Que é quando o T ou o D, ou seja, o T ou o D, eles são pronunciados muito rapidamente e é aquela açoitada. Então, part of. Part of. Esse já é o nosso segundo fenômenos lógico. O primeiro foi ligar. O segundo foi fazer o T como um flap. A terceira coisa vai ser um apagamento. Ou seja, esse F eu não consigo entender ele falando. Assim, se ele falou na subjacência dele, legal. Mas na fonética não saiu esse F. Então, part of vira... Ah, detalhe. Esse F é pronunciado como V, tá? Vocês já viram meus vídeos e já sabem que esse F não é F, é V. Entretanto, nesse contexto não é nem uma coisa nem outra, porque ele não pronuncia. Então, para, para, para. Depois temos the journey. Aqui não tem nenhum fenômeno fonológico ocorrendo. Ele pronuncia bonitinho essas palavras. Entretanto, journey é um caso clássico que a ortografia engana a nós brasileiros. Porque essa palavra acaba com a Y. E é vontade que dá de falar journey. Entretanto, é journey. Journey. Logo mais, você tem o S, que começa com o vogal. Muita gente diz que só dá para fazer linking, ou seja, ligação, entre consoante e vogal. Isso é mentira. Aqui a gente também vai ter um link. Journey. S, você vai juntar. Só que vai mudar a qualidade vocálica. Porque journey é o I. Enquanto que a palavra S é aquele fonema mais relaxado. E, E. Então, olha só. Journey is. Ok? The end. Aqui também não tem nenhum fenômeno fonológico ocorrendo. Entretanto, eu sempre gosto de lembrar que a palavra the, ela deve ser pronunciada como the, antes de uma vogal. Muitas vezes os nativos não fazem isso. Deve, deve, mas é, talvez não é. Mas, o Tony Stark respeita a regra e fala the end. Vamos para a próxima frase. Just for the record being a drift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Ok. Temos aqui uma frase um tanto comprida, um tanto difícil, porque ela não tem pausas. Mas, vamos lá com as nossas técnicas. Primeira palavra é o just. Por incrível que pareça, o just, ele vai linkar com o for. Então, se fôssemos falar essas palavras separadamente, seria just for. Entretanto, a gente primeiro vai apagar esse T, ok? Geralmente, T, quando está entre duas consoantes, ele é apagado. Então, a gente não fala just, a gente fala just, just. E depois vai linkar com o for. Então, ó, just for, just for. Como se fosse uma palavra só. Já vimos duas coisas até aqui. Primeiro, T caiu. Segundo, S juntou com o F. Just for. A terceira coisa, talvez você não tenha percebido, mas a gente vai falar muito disso aqui, é o desvoseamento. A pronúncia deveria ser just. Só que me parece que ele desvoseia. Esse j vira tch. Então, ele fala just for, just for, just for. E por que isso acontece? Porque ambas são africadas e uma é a correspondente desvoseada da outra. Se você não tem essa noção ainda de voseado, desvoseado, não tem problema. Conforme as análises, você vai pegando isso. E no final do vídeo, eu também vou dar um exemplo de como isso também ocorre no português. Voseamento e desvoseamento. Continuando. A palavra for, né? Então, just for, just for. Eu acho que essa vogal, ela é apagada. Ou seja, de novo, temos aí um apagamento. Pra mim, ele só fala fr. For, for, for. É um fr direto sem vogal nenhuma. Então, o que seria? For vira for, for. Então, just for, just for, just for. The record. Então, esse the normal, até aí tudo bem. E aí, record. Record. Você lembra que lá no recording, a gente começou só com o R pra depois falar o C, a mesma coisa aqui. Pelo R, cetônico. A gente pronuncia bem ele. Just for the record. Só que daí, na segunda sílaba, a gente vai apagar. E a gente não fala record. É como se essa vogal sumisse. Próxima frase. Bora lá. Be a draft in space with zero. Essa parte que a gente vai pegar. Essa primeira palavra, ela é muito problemática pra gente que é brasileiro. Que é a palavra estar, né? É o verbo to be, quando ele tá sendo ali, ele tá começando uma frase. Então, be em. A nossa vontade é de falar tudo de um jeito só, né? Tipo, bin. É isso que a gente quer falar. A gente quer falar de uma vogal só. Entretanto, aqui a gente tem duas vogais com qualidade diferente. Então, be em. Você começa com aquele e longo. E aí, depois, você dá uma reduzida e dá uma relaxada. Então, be em. Vai lembrar que ng, você nunca pronuncia o g. Você faz aquele gemidinho sexy. Então, be em. A draft. Bem, essa palavra, também, ela engana muito a gente, né? Porque a gente vê lá, escrito, a gente quer falar a draft. Só que ele é um schwa. Se você não sabe o que é um schwa, se você está achando que eu estou sendo muito técnico nessa análise, meu amigo, para tudo e vamos entender o que é o schwa. Porque o schwa é o fonema mais comum em inglês. Até hoje, eu fico passado como que os métodos dos professores de inglês evitam falar desse tema. Existe um estudo de evidência que mostra que o schwa aparece em quase 11% das falas do nativo inglês. Ou seja, a cada 10 sons, a cada 10 fonemas que o nativo fala, um deles ali está sendo o schwa. E se você sabe reconhecer e falar o schwa, seu ouvido vai melhorar muito. Igual nesse caso, não é a draft. É a draft. Então, being a draft in space. Bem, você vai ter um link da palavra a draft in, ou seja, a deriva no espaço. Veja aqui, a gente tem essa ligação, linking, ligação, que você vai apagar o i também. Então, essa palavra aqui, esse trecho, ele ficou um tanto difícil, porque a draft in, a draft in. O ideal seria que a fonologia separasse as coisas, assim como a ortografia. Então, na ortografia temos a draft in. Mas na fonologia é a draft in. A draft in. E o pior é que esse i é apagado. Logo, a gente tem como se está aqui, como se você falasse três consoantes de uma vez. O f, o t e o n. A draft in. Olha só, de novo. F, t, in. Tem três consoantes direto, sem nenhuma vogal para intermediá-las. Por isso que acaba sendo difícil de entender. Depois, space, normal, sem problemas. E aí, no espaço, com zero promessa, com nenhuma promessa de resgate. Esse com, que deveria ser pronunciado, with, with, ele também sofre um apagamento. E a gente não fala with, a gente só fala você percebeu isso também? Ele não fala with zero. Vale lembrar que apesar de você estar vendo na ortografia a letra i, não é we, é we, 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 é aquele e mais relaxado. We, with zero, with zero. Até aí, beleza. Vamos para a próxima frase. Então, a frase é promise of rescue is more fun than it sounds. Aqui vai ter bastante coisa. Primeiro, a gente já sabe, linking. O que é linking mesmo, Felipe? Ligação. Esse é o primeiro, é o top one. Ok? Fenômenos fonológicos que acontecem o tempo inteiro em qualquer língua, seja no português, seja no inglês, seja no francês, seja no espanhol, qualquer língua. É link. Eu aposto que não existe uma língua que não tenha link. Então, promise of. Você já sabe que o of deveria ser pronunciado com o V, certo? Ok. Nesse caso, ele vai juntar. Então, promise of. Você não tem essa pausa na fonologia. E esse é o nosso problema, porque se a gente pensar na ortografia, você tem promise of. Mas na fonologia, é tudo junto. Promise of. Sov. Ou seja, tem uma nova sílaba aí que seria o sov. Promise of. Promise of. Bem, a vogal do of é como se fosse um uh, uh, of. Entretanto, ele sofre aqui uma redução para o chua. O que é o chua mesmo? Uh, uh, uh. Por isso que a gente fala of. Promise of. Promise of. Você vê que fica mais natural? E depois, rescue is. Mesma coisa aqui, a gente tem um link, só tem que fazer esse link com uma mudança vocálica, Porque a palavra es, diferente do que muita gente fala, não é is, é es. Então, rescue is. Junta tudo. Rescue is. Rescue is. more fun than it sounds. Antes de eu continuar essa análise fonológica, eu prometi que não ia falar nada aqui de gramática no canal, né? E continuo, mantenho a minha promessa, não vou falar. Entretanto, tá aí uma problemática da gramática, né? Quando você vai explicar o tal lá do comparativo do fun, que mais divertido, né? Ele falou aqui more fun. Vocês ouviram? Foi o Tony Stark que falou more fun. Mas muita gente diz que o comparativo de palavras de uma sílaba deveria ser com R, não seria? Funner. Funner. Ou então funnier. Não tem também o funnier? Por que será que ele não usou aí, hein? Mais uma vez, as regras sendo quebradas pelos próprios nativos. Bem, voltando. A gente já sabe que as palavras em inglês, elas juntam, que é esse fenômeno do linking ou a ligação. Então, than it. Essas palavras vão juntar. Você já imaginava isso, né? than it. Than it. Ok. Só que além dessa junção, desse linking, também tem duas coisas que vão ocorrer aqui. A primeira delas é apagamento, que a gente também já sabe. Então, than. Ele deveria reduzir para um schwa para a gente falar than. Than. Só que além de reduzir para o schwa, eu acho que ele estava tão cansado aqui, ele estava tão... Sabe, lá depois de tanto tempo sem água, sem oxigênio, que ele acabou soltando ali só duas consoantes. V-N. V-N. Por incrível que pareça, é isso que ele fala. V-N. Ele pronuncia o TH mais o N sem nenhuma vogal. E logo, esse N vai juntar com o E-T. Então, você fala V-N-E-T. 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 Juntou, ok? E o pior de tudo, você lembra que o T pode fazer aquela parada glotal, que é quando você devocaliza, você deixa de pronunciar ele aqui nos alvéolos e passa para a sua glote fazer aqueles cortes. Ah, 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 ah. Dessa forma? Pois é. Esse T, ele também sofre esse fenômeno. Então, fica É. É. Então, V-N-E-T. V-N-E-T. Exatamente isso que ele falou. E por fim, temos a palavra Sounds. Que talvez seja a única coisa que você conseguir entender dessa frase inteira, porque ele fala completinho. O único fenômeno fonológico que tem aqui é o S virando um Z na pronúncia, porque é escrito com S, né? Sound. Só que você não fala S, você não fala Sound. Você fala Sound com um Z, ok? Isso se chama Vozimento. Então, nessas poucas frases que a gente viu aqui, você já percebeu diversos fenômenos. Esses fenômenos que eu estou explicando, pessoal, eles não são dicas, não é dica quente de inglês. Isso aqui é técnica, isso aqui é fenômeno linguístico que acontece no inglês, também acontece no português e vai acontecer em qualquer outra língua. Então, quais são os principais fenômenos que a gente viu aqui no vídeo? Ligação, que é o que eu chamo de Link in Sound, ok? A redução, que é quando uma vogal geralmente muda ali para o Chua, igual a gente tinha lá o A, ele passa a ser ã, ok? Apagamento, que é quando a letra simplesmente, não é pronunciada, o fonema deveria ser pronunciado, mas não é pronunciado e por último, voseamento ou desvoseamento. Esses quatro fenômenos, eles aconteceram aqui nessas poucas frases e acontecem em qualquer idioma, em qualquer situação de fala. Então, vamos ver agora alguns exemplos no português das mesmas coisas. Primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal para me apresentar, eu falava lá, as asas do passarinho, eu junto as asas, as asas, eu não falo as asas, se fizesse assim ficaria estranho, eu falo as asas, isso é ligação, tá vendo? Link in sound também ocorre no português. Redução, a palavra peixe, você não fala peixe, nem peixi, você fala peixe, peixe, você percebe que ele não é tão forçado, ou seja, a vogal reduz, mesma coisa com a palavra casa, você percebe que o segundo A, ele é escrito assim como o primeiro, mas ele é pronunciado com a boca um pouco mais fechada, casa, casa, então eu moro numa casa linda, ou seja, não é casar, eu moro numa casa linda, então o segundo A, ele sofre uma redução. Terceiro, terceiro fenômeno é o apagamento, em português, quando a gente tem um verbo, por exemplo, a gente sempre apaga o R dele, né, amanhã eu vou trabalhar, eu não falo amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou trabalhar, eu vou comer, eu vou jantar, eu vou assistir, televisão, ao invés de assistir, então apagamento ocorre em qualquer idioma, em qualquer situação. E vozeamento, desvozeamento, mesmo exemplo do as asas, você não fala as asas, você junta, não é as asa, é as asas. E você percebeu que esse S virou um Z? Pois é, esses quatro fenômenos também ocorrem em português. E aí, bora rever esse trechinho para ver se agora com essas técnicas fonológicas a gente entende melhor? se você não entendeu nada desse negócio de vozeamento, desvozeamento, apagamento, redução, ligação, você entendeu nada desse vídeo? Não tem problema, aqui a gente está um pouquinho mais avançado, ou seja, eu estou pegando um nativo, falando naturalmente e explicando o que está acontecendo ali. O que você precisa saber é que o meu método ele é baseado exatamente nisso. No que? Fenômenos fonológicos. Então no meu método a gente vai praticar bastante tudo isso e você nem vai precisar saber o que é esses nomes doidos aí. Você só vai praticar, aprender, para depois você poder ouvir com naturalidade. E aí, você gostaria que eu analisasse algum filme ou trecho de série que você gosta? Deixa aqui para a gente e até o próximo vídeo.